Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Caco Lourenço, eu sou empreendedor digital e eu tenho alguns produtos e alguns projetos no Hotmart que já alcançaram 115 graus de temperatura lá no Hotmart, além de outros produtos que eu tenho, outros projetos que eu possuo na internet. Mas hoje eu não quero falar sobre mim, hoje eu estou aqui para falar sobre uma pessoa que eu conheço há mais ou menos uns dois anos e que hoje eu posso chamar de parceiro, eu posso chamar de amigo, entendeu? É uma pessoa que só pela sua história, persistência, que ela quis mudar de vida, crescer no marco digital já é algo louvável, entendeu? Porque não é qualquer um que consegue sair, passa de um vendedor de biju na rua, para ser um empreendedor digital de sucesso e reconhecido no marketing digital brasileiro. Mas além disso, hoje essa pessoa é uma pessoa que ela é um top 10 em qualquer lançamento que ela participa e sempre tem ótimos resultados, sempre está nos primeiros lugares, entendeu? Sempre está fazendo coisas maravilhosas, realmente é uma pessoa demais. Mas na verdade o que me deixa mais impressionado com ela, é a didática que ela tem para ensinar as outras pessoas, tá? Como que eu vou dizer? Ela consegue passar todo o aprendizado que ele teve, tudo que ele aprendeu, ele consegue passar para as outras pessoas, explicando passo a passo como que a pessoa deve fazer e como que a pessoa vai conseguir ter sucesso no internet marketing, tá? Eu já tive acesso a alguns cursos dele e realmente a didática dele é impressionante para transferir conhecimento e fazer qualquer pessoa que mesmo sem conhecimento, mesmo sem experiência no marketing digital ou informática, consiga ter resultados crescentes, tá? Eu estou falando dessa pessoa que eu considero como parceiro e amigo que é Moisés Santos, tá? É uma pessoa realmente que eu admiro, tanto pelo caráter que ele tem, tanto pela forma que ele trata o negócio online dele e como ele ensina as outras pessoas a fazer, tá? Então eu estou gravando esse depoimento apenas para dizer que se você procura alguém para seguir, se você procura alguém que sabe o que está falando, que realmente pode te ajudar a ter resultado com o negócio online, essa pessoa é Moisés Santos, tá? Eu recomendo, pois eu aprendi muito com ele, vendo as dicas, vendo as estratégias, vendo o método que ele usa, que ele mostra nos cursos deles, tá? Então é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui, rapidinho, rapidinho, para esse meu depoimento, um abraço Moisés Santos, sucesso e vamos que vamos! Seu amigo, meu parceiro, abusado, vamos lá!